Olá, eu sou o Luciano Subirá e amo a Palavra de Deus. Amo também ver pessoas que a amam e desejam crescer no conhecimento da Palavra. Estudo a Bíblia de três formas distintas. Uma delas, leitura corrida, leio o máximo que puder. A segunda, meditação, gasto muito tempo refletindo em pequenas porções para procurar crescer no entendimento. Mas a terceira delas, pesquisa. E um dos vários comentários bíblicos que eu uso nesse processo de pesquisa é o novo comentário bíblico Bicon. Tenho aqui comigo vários exemplares. Esse, por exemplo, é de Romanos 1 até 8. A Central Gospel está lançando nesse mês mais um box. E nós teremos disponíveis os comentários sobre o livro de provérbios Jeremias, 1 e 2 Timóteo e Tito. E eu quero recomendar a você, não apenas esse novo box, mas que você possa, como eu, e fazendo aos poucos a sua coleção, acredito que vai ser útil para você, como tem sido útil para mim. E aí 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 E aí